Vocalista do conjunto PVC, Roy Raminho está aqui hoje connosco. E vai-nos falar de si, vai-nos falar de música, vai em suma falar-nos desse mundo fascinante que é o da música moderna. Oh yes, oh right, come on. Roy, olá, nós já estávamos com muitas saudades de o ver na televisão. Já, eu também estava com saudades de me ver na televisão. Roy, diga-me por favor, o que é ser-se um ídolo da juventude? É fácil, é difícil, como é? Não é fácil. Não? Não é fácil porque um cantor moderno, estás a ver, não pode ser colibacho, não é? Não pode ser desdentado, não pode ter borbulhas, pode ser careca, pode ser careca porque pronto, põe um bocadinho de gel, como o Phil Collins, ou faz um rabo de cavalo, ou então faz uma implantação. De cabelos? Não, de cannabis, uma implantação de cannabis na varanda. Erva, estás a ver, acaba depois enrolar, faz um grande charrão e logo no manhã quando acorda, desata logo a espar naquilo que é para esquecer que está careca, não é? Pois, Roy, e quanto à roupa? A roupa é preto, branco, estás a ver, tudo que não tenha cores, porque a música já tem muita cor, não é? A música tem muita cor. Pois. E depois, se a roupa tiver cor também, o que é que acontece? É pá, hum? Ah. Daneira que não, não dá. E depois, um cantor de música moderna, pá, tem de aprender a colocar a voz, não é? Porque tem de saber colocar a voz debaixo de umaçã dadão. Ah. Entre a umaçã dadão e o princípio da faringe. Ah. Fica aqui debaixo. Senão depois a editora não assina. Mas, é assim, a voz fica colocada assim, e a malta tem de cantar com a vó, de sair daqui. As miúdas é mais fácil, não é? Pois, pois. As miúdas é mais, pronto, é miar, não é? Miar, ouve, soft. Agora a malta não, é aqui. Depois, temos de ter um ar gansado, não é? Gansado? Gansado. Felizmente, há umas pulseiras muito boas agora, contra o gansaço e a vadiga. São umas mozeiras que se metem aqui contra o gansaço, que é bom depois, estás a ver, tira-te a ressaca, não é? Uhum. Temos depois também de ter, para vender discos, um ar muito achateado. Ah. Ouve. Se já não tem um ar muito achateado, a malta não vende, não é? Temos de ter aquele ar, pô, eu sou muito bom, tenho as miúdas todas aí, que me apetece, e apareço muitas vezes na televisão, estás a ver, não passo que vocês, para aparecerem na televisão, ouve, tenho de ir ao Casino Estoril, bater palmas ao Fernando Pereira, não é? Pois, mas, ô Rói, e parece-lhe que o público gosta realmente desse ar? É pá, o público é, ouve, o público é como os cavalos, pá. Os cavalos? O público é como os cavalos, tem de sentir a malta ali, hein? Assim, sempre rede e curta, ouve. Se a malta não está ali, pá, desatam as coisas. Não, ouve, é a única maneira. E depois, temos de dizer coisas inteligentes, de vez em quando, não é? Nas entrevistas, pá, abrir uma fase assim, daquelas, para explodir. Ou, por exemplo, no meio do espetáculo, estás a ver, a terceira cantiga, há luzes, não é? Pois. Há um, faz uma malha, e a malta, tunga, a mandar-lhe uma inteligente. Assim, tipo, esquerda-liberal, não é? Com um bocadinho de pós-modernismos no mundo. Minha Malito, estás a ver? Sim, mas, quer exemplificar, assim, que tipo de coisas, por exemplo? Ó pá, sei lá, dizer mal do apartheid. Do apartheid? Mas, na África do Sul, estão neste momento a tentar acabar com ele. Pô, mas isso não interessa, pá. Porque isso é África do Sul, não é? E a gente, no caso, não tem nada a ver com isso. A gente preocupa-se com os nossos problemas. A malta vai ali, o público está naquela, tunga! A apartheid, o público vibra, não é? Tunga, está na mão, estás a ver? Pois, pois, está na mão. E depois cá vem na comunidade cabo-verdiana, não é? Cá cá muitos, se galham bem, trabalham muito, não é? Depois começam a comprar os nossos discos, portanto é... é bom, não é? Pois, mas não poderá isso ser considerado como que, sei lá, um pouco de oportunismo da vossa parte? Não. Não? Não. Não, fica bem gostado de minorias. Ah. É bonito. É pá, por exemplo, o nosso próximo LP, que se chama, tem o título genético, a Chacunga, já é todo gravado em angolano. É a Chacunga. Queres que eu te cante um bocadinho? Bom, se faz favor. Tá bem, vou-te contar a cabra, que é a Chacunga da Moamba. É o quê? Chacunga da Moamba, ué, é ué, lelele, caxanga, cacunga, lenga. Pois, muito obrigado, é muito bonito, muito bonito. Posso cantar mais? Não, muito obrigado. Pronto, e assim vamos continuar a tê-lo pelos caminhos. Pronto, e assim vamos continuar a tê-lo.